Opa! Bom dia meu povo, bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas Gostaria muito aqui pessoal de fazer esse vídeo em comemoração ao primeiro ano de aniversário Primeiro aniversário do canal do Zé Carlinho, 21 de julho, 21 de julho Pessoal, obrigado mesmo de coração, tá? Nós estamos descendo aqui, descendo a serra aqui de São Roque Sentido Poços de Caldas, tá? Quero desenhar um machinho aqui, freio motor Nós estamos descendo a serra aqui e eu estou aproveitando esse vídeo Para vocês verem essa maravilha de Sanatresa, essa beleza que é ali para baixo, tá? E isso pessoal, é em comemoração ao primeiro aniversário do nosso canal, ok? Muito bem! Em 21 de julho de 2017, nós começamos a fazer nossos vídeos, tá? E instalamos no canal, fizemos, começamos a postar vídeos Nesse primeiro ano pessoal, eu consegui hoje, até hoje, eu estava antes de ontem É... É a 15, é quase essa semana, começo de semana agora Hoje é 21, né? De julho Começo dessa semana agora nós estávamos Nós estávamos com 226 inscritos Aí teve um abençoado que saiu, não sei quem foi Teve um abençoado que saiu, tá? Cancelou sua inscrição Então nós estamos com 225 inscritos Ok? Pode ser que tenha mudado Eu estou fazendo vídeo aqui com a câmera e não estou vendo, né? Não estou vendo Mas pode ser que tenha mudado Mas estava, então, até então, com 225 inscritos Eu quero despedecer vocês Não é 225 mil inscritos São 225 inscritos Mas esses 225 inscritos Eu valorizo cada um Cada clique que você der aí nos meus vídeos Tá bom? Gente, chega até a ficar meio emocionado por aqui, tá? Saber Que tem gente assim me acompanhando Um dia pode chegar a 225? Pode chegar a 225 Pessoal Não esqueçam de Presta atenção nas imagens, viu? Muito bonito Lá embaixo vai dar para ver Belezinha Mais um pouco Então são 225 inscritos Muito valorizados Eu quero pedir para vocês Que venham comigo Festejar esse aniversário Tá bom? Um aninho de vida Um aninho de vida Um aninho de vida no canal só 225 Que beleza, né? Nossa, eu fico imensamente feliz mesmo Como diz o... Ah, eu até só inscrito no canal aqui Eu me esqueci o nome dele agora Meu Deus, esqueci Trabalha com a 608 lá Aqui é só alegria Ele fala Aqui é só alegria Então aqui é só alegria, pessoal Ok? Então eu quero pedir para vocês Que venham Venham junto comigo Tá bom? Voltem sempre Voltem sempre mesmo Porque esse canal aqui É um canal que tem conteúdo A gente procura Conteúdo, né? E a gente Peço muito para vocês Meus inscritos Meus amigos Minhas amigas Colaboradores Mencionem aí Nos comentários O que que O que vocês querem Que tipo de vídeo Vocês querem assistir Para a gente ir fazendo Tá bom, moçada? Olha Obrigado mesmo de coração Que esse primeiro aniversário Se multiplique muito, tá? Se multiplique E que a gente possa um dia Estar aí divulgando Nosso trabalho Nossos vídeos Para muita gente Ok, moçada? Estamos aqui chegando Na rodovia SP342 Aqui próximo ao marco divisório, né? Na divisa de estados Nós já temos vídeo por aqui Mas daqui a pouquinho Nós estamos Chegando novamente Aí no portal De Poços de Caldas No pórtico Aqui de Poços de Caldas Ok, meu povo? Então é isso aí Muito obrigado Meio de coração, tá? Por tudo Obrigado por Estarem me acompanhando Nesse primeiro ano de vida E eu peço a vocês Que voltem sempre Que venham Venham E divulguem o meu canal Para mim Ok? Essa não é uma festa minha É uma festa Nossa Onde Nós estamos festejando Com 225 pessoas Muito obrigado Tudo de bom Que Deus abençoe Abundantemente A cada um de vocês Tá? E que vocês se sintam Sintam Muito abençoados mesmo É o meu desejo Para todos vocês Não vou mencionar Nome de ninguém agora Qualquer dia A gente faz outro vídeo Salve aí Não vou mencionar Nome de ninguém Mas Quero deixar muito claro Quero deixar muito claro Que eu fico imensamente feliz Por tê-los comigo no canal Tá bom? Então divulgue o canal Se você gostou do vídeo Deixe seu like para mim Se não for inscrito Se inscreva E ative o sino Que nós estamos publicando vídeos Diários Obrigado Até sempre E o dia que você estiver assistindo esse vídeo Seja um dia abençoado Em sua vida Até mais pessoal